Opa! E aí, pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross, e se você é fã da Dianne, pelo visto você se deu muito bem, porque a gente tem novos vazamentos aqui, e tudo o que indica, provavelmente, o personagem de Halloween vai ser a Dianne, e não a Scannoy, como tava no BetaPP, né? O que até faz sentido, porque o BetaPP, como eu sempre digo, é apenas um rascunho dos desenvolvedores, então é bem normal que eles simplesmente peguem a borracha, apaguem tudo que está ali, e mude completamente o que estava planejado ali. Então, bora ver o que tem aqui. Halloween Parte 2 Bundles, a gente deve ganhar uma nova Dianne de Halloween na Parte 2, com novos cosméticos pro Festival Golter e pro Ludociel. Novamente, melhor dessa última ou de ignorado totalmente. Aliás, o Golter tem 5 armas? Cara, se ele tiver só 4 armas, não vai ser muito engraçado. Cadê o Golter aqui? Ah, tá aqui. Ah, ok. Primeira vez que dá uma travadinha no emulador, legal. No emulador não, no bagulho oficial do jogo pra jogar. Ele tem 5 armas? Deixa eu ver aqui. Ele não tem 5 armas e eu vou ganhar aqui. Cara, que tristeza em Assault Mode. Mano, ele não tem 5 armas e provavelmente vai ganhar a quinta arma dele aqui. E o Assault Mode tá, tipo, há quase 1 ano sem a quinta arma, velho. Cara, a Nightmarble odeia o Assault Mode, simplesmente assim. E pro Ludociel também, que provavelmente deve ser a Margareth. Eu também acho que deve ser a Margareth. Nossa, cara, a Margareth vai tá lotada de skin agora, né? Você é louco? Ela tem de Rank Pass, tem as normais e vai ter mais essa. Como é que ela tá aqui de skin? Ela já tem uma cacetada de skin e vai ganhar mais uma, aparentemente. Se for igual isso, né? Então, como vocês podem ver aqui, deixa eu botar um pouquinho pro lado. A gente vai ter aqui... Eu acho que... Como é que é o Will? O Will é... Eu esqueci como é que... O que significa o Will? É ritmo? Alguma coisa assim, não? Deixa eu ver aqui, rapidão. É vontade, então é a vontade da guardiã, Diane. Deve ser alguma coisa assim, Diane é a vontade da guardiã. Enfim, de qualquer forma vai vir com um formato diferente no global, com um nome diferente, imaginou? Daí a gente vai ter aqui os... Os sets dela, né? Ok. Daí a gente vai ter o Happy Halloween Gacha Ticket. É que daí deve ser ela, tipo, com a fotinho dela aqui. Hijack Goal, tem a... A skin dele, né? Bound by Darkness, que daí é igual o da... Tipo, é parecido com Halloween, hein? Darkness, com certeza deve ser alguma coisa relacionada a Halloween. Ludaciel, mesma coisa aqui. É líder da... Líder da escuridão. Pô, só pelo nome parece que vai ser muito massa essa skin aqui do Ludaciel, cê é louco. E aqui, sei lá, Diane não parece muito com... Tipo, não parece nada como se fosse de Halloween. E é bizarro, porque, tipo... Será que vai ser uma nova Diane? Porque a gente já tem uma cacetada de Diane. E a gente acabou de ter uma outra, Diane. Cadê aqui? Aqui a gente tem... A gente tem uma... Essa aqui é a Diane Base? É, Diane Base. Daí aqui também é Diane Base. Aqui também é Diane Base. Tá, então tem as três aqui, Diane Base. Tem as três pequenas. Tem uma grande SR Cout diferente. Tem a Ragnarok. Cara, eu não sei porquê, mas será que pode ser uma outra? Outra Ragnarok, tipo, com a mesma Ultimate? Porque não tem nenhum personagem com quatro versões. É, até onde eu lembro, não tem nenhum personagem com quatro versões iguais. Tipo, aqui, ó. Tem três Janis pequenas. Tem três Janis grandes. Uma Janis SR Cout diferente. E uma Ragnarok. Nunca tem, tipo, quatro personagens com a mesma Ultimate. Ao menos eu não me lembro de nenhum que tenha isso. Tipo, três King gordo, três King pequeno. É sempre assim, sabe? Sempre segue esse ritmo. É, três Milhadas Base contando Halloween. Dois Lost Vane. Três Demônio. Um Assault. É sempre assim, mano. Então, eu acredito que essa Diany possa ser uma Ragnarok 2.0, se pá, hein? Cadê aqui? É, eu acredito que ela possa ser uma Ragnarok. Ou, quem sabe, ela seja uma nova versão da Diany, hein? É, tem essa possibilidade. Porque o Goulter de Halloween, ele foi o Goulter Base, né? Ele foi o Goulter Base. Porque a gente já tinha o vermelho e o azul. Que o azul também é um Goulter Base. E daí veio o verde pra complementar aqui o Goulter Base. Então, é isso. Eu acredito que vai ser uma nova Diany. Talvez com uma nova Ultimate. Ou com a mesma Ultimate do Ragnarok. O que é bem interessante mesmo, cara. Agora, cara, é bizarro isso, né? Porque a gente acabou de receber uma Diany. Provavelmente a gente vai receber outra Diany aqui. E ainda de quebra, no final do ano, deve ter mais uma Diany. Que deve ser a Diany Festival. Porque a gente já tem todos os pecados festivais. A gente tem o Bun. A gente tem o King. A gente tem o Scannura. Tem o Meliodas. A Elisabeth. O Goulter. E a Merlin. Só falta a Diany pra ter o festival. Então, cara, é o melhor momento possível pra você ser fã da Diany. Porque a gente teve a Diany Ragnarok. Teve essa agora. E vai ter outra no final do ano, se duvidar. Que daí vai ser a Diany Festival. E é isso, cara. É basicamente isso que a gente tem por agora. Eu quero ver como é que eles vão fazer essa Diany. Porque se eles forem lançar uma Diany Festival. Com certeza a Diany Festival deve ser melhor que essa Diany aqui. E as outras Dianys. Porque, né? Festival normalmente é feito pra vender. Então, é isso. Bem interessante. Uma coisa que essa Diany também pode ter. Que o pessoal tava comentando. É que a Matrona. Ela não tem skin de... Skin especial de Halloween. Se a gente pegar aqui. Quer ver, ó. Aqui, as skins dela não tem nenhum efeito. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Sem efeito. Não tem... Não de Halloween. Aqui, ó. Não tem efeito. E não tem efeito. Então, talvez, essa nova Diany de Halloween ganhe um efeito igual foi com o Golter Verde. Daí, quem sabe... Sei lá. Aliás, vai que essa Diany é boa no pássaro. Sei lá. E, tipo, vai que o efeito da skin dela pode dar um dropzinho a mais no pássaro. Seria interessante. Ao menos, teve um carinha ali que comentou no meu vídeo anterior. E eu achei bem interessante a ideia. Só que eu acho difícil a Netmarble fazer algo tão benéfico assim. Mas, ao menos, venderia o personagem, né? Porque daí todo mundo ia pegar ele justamente pra skin e pra ajudar a farmar mais rápido o pássaro. Então, seria interessante se eles fizessem algo do gênero. Fizesse uma skin, assim, que aumentasse o drop. E como tem isso do Halloween aqui do Golter, que a gente ganha 10 Vigornas diariamente lá no Fora de Sogres. Eles poderiam fazer algo do gênero. Tipo, uma skin que dropasse, de repente, martelo, tá ligado? Já pensou se tivesse uma skin, assim, pra Diany que dropasse 5 martelos diários? Ia ser muito massa. Mas, como o foco mais tá sendo no pássaro ultimamente... Eu acho que seria bacana se eles fizessem uma skin do gênero também. Tipo, pra... Focado no pássaro. E, é... Acho que não tem muito mais o que comentar, assim. É... Provavelmente vai ser ela mesmo. Porque tá sendo assim ultimamente. Como vocês podem ver, aqui... Foi a mesma coisa com o Golter. Aqui, a mesma coisa que a Madrona, inclusive, né? Já tinha vazado aqui ela. Mesma coisa com o Golter. Aqui, também fez uma coisa com a Brunilde e com a Diany de Ragnarok. Então, a chance de ser essa... Essa Diany é bem alta, tá? É bem alta. Mas, nada confirmado, tá? Não vamos se desesperar por aí. E, no geral, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. E, diga aí o que você achou dessa escolha. Você preferiria que fosse o Scannory de Halloween? Ou a Diany de Halloween, como é agora? E... Vamos ver. Tô bem curioso como é que vai ser essa Diany, pra ser sincero. E... É isso. Valeu. Ok. Tava... Eu tava enviando o vídeo pro YouTube quando ele acabou de lançar isso aqui. E... Ele não tem tanta certeza desse aqui. Porém, talvez, o segundo personagem de Halloween pode ser o novo Meliodas. Ele foi adicionado no Database de quando o Golter Festival foi lançado. E aqui a gente tem o... Item Hero, Meliodas. A coin dele. Icon Hero, Meliodas. Skin, Meliodas. Skin, Meliodas. Red, Meliodas. Red, Meliodas. Então, talvez... Talvez seja também o Meliodas. Não sei. Vai que eles fazem uma terceira semana do Halloween, daí botem ele. Porque se fosse o Meliodas, talvez ele já estaria aqui, né? Tipo, já com o set de skins, pá, bonitinho. Só que ainda ele... Ele, tipo, só tá no jogo. Ele não tá já nos pacotes como foi a Diany aqui no caso. Então, sei lá. Eu acho que talvez o Meliodas eles possam segurar. Ou eles podem mudar de última hora. Igual foi o Kuzaki e a Margareth. Que eles tiraram o Kuzaki da Margareth. Eles podem adicionar o Meliodas de última hora aqui nesse festival. Nesse bagulho da Diany. Então, bem curioso isso aqui. E é o Meliodas, hein, velho? Faz tempo que a gente não tem o Meliodas. O último Meliodas lançado foi o Assault Mode. Não, foi o Ragnarok. Mentira. Mas, assim, faz bastante tempo que a gente não tem o Meliodas novo, sabe? Tipo, foi o Assault Mode. Depois o Ragnarok. Depois nunca mais. Então, a gente tava na hora de lançar, assim, um Meliodas. Então, eu ficaria ligado nisso aqui, tá? Eu acho que pode ser bem interessante mesmo. E pode ser de final de ano também, né? Pode ser um novo Meliodas de final de ano. Por mais que a gente já tenha um Meliodas de final de ano. Tem que ficar esperto nisso aqui, hein? Porque Ragnarok a gente já tem. Festival a gente já tem. Então, tá muito excluído as opções de um novo Meliodas. Pode ser, provavelmente, de Halloween. Tipo, uma versão 2.0 ou de final de ano 2.0. Não sabemos ainda. Mas fiquem ligados em relação a isso, tá? Mas eu ainda creio que vai ser a Dianne, tá? Porque já tá pronta aqui o pacote dela certinho. E no máximo do que pode acontecer, imagino eu, é eles mudarem. Tipo, botar o Meliodas no lugar da Dianne. Ou botar o Meliodas junto com a Dianne. Eu acho que é isso que pode acontecer. Mas, enfim, por agora é só teoria, né? É só com o próprio jogo anunciando pra ser realmente confirmado. Enfim, é isso. Só pra encerrar aqui o vídeo e comentar sobre isso aqui que acabou de ser lançado.